Salve aí rapaziada, eu sou Nathan Neto aqui para mais um vídeo, mais um vlog no canal com vocês, beleza? Por que que o vídeo começou mostrando o horário? Você já tá até imaginando o que que eu vou fazer, né rapaziada? Eu tô com o Spark aqui, é isso mesmo, conforme você viu no título. Tô com o defletor, que eu não pintei, controle, cabo e é essa bagaça agora. Eu vou fazer um voo noturno pela primeira vez rapaziada. Será que vai dar bom esse negócio meu? Caiu agora de paraquedas no canal? Se inscreve, compartilha que esse vídeo vai merecer um like rapaziada. Chegou uma parte, tá? Que chegou não né, tem partes de vídeos da galera que eu vejo cara, na net, que chega a dar medo mano. Por que? Porque meu, noturno cara, eu nunca fiz essa bagaça, entendeu? E sempre fui contra mano, porque é muito arriscado. Mas vamos fritar o dedo nesse like aí, ajuda aí. Compartilha no teu grupo de Whatsapp o nosso canal. Passa para o teu tio, para a tua mãe, para o teu primo, para a tua prima. Que é nosso, tudo junto e misturado. Vamos voar? Acompanha aí agora. Pum! Bom rapaziada, eu vou começar aqui o voo aqui, tá? Eu já estou a mais ou menos uns por cima, tá? Aqui no Rio Tavares, Rio Tavares, tá? Vocês podem ver rapaziada que eu estou narrando isso aqui agora para vocês, tá? Dentro da minha casa. Vocês podem ver que tem um mapa no celular, tá? E vocês podem ver que eu estou mostrando a tela do meu smartphone, tá? Ó, eu estou em uma área onde quase eu nem poderia voar. Por que, ó? Vocês podem ver que tem esse X aqui do aeroporto que tem aqui, tá? Aeroporto Internacional. Mas eu não estou na área de risco ainda, tá? A área de risco é essa aqui com X aqui e azul na ponta, tá? Então vocês podem ver que eu já estou a 330 metros e rápido. Eu estou voando no modo, tá? Aonde... Olha a praia aí, rapaziada. Conforme vocês viram no celular ali, a praia mostrando. Vocês podem ver que eu estou no modo... É... Lógico que vocês não tem como ver, mas eu estou no modo GPS. Lógico que está lá o ícone. Porém, nas configurações eu mexi para desabilitar sensor de colisão. Ou seja, ele voa bem mais rápido, tá? É... Estamos aí a 500 metros. E ainda o mais interessante, rapaziada, é... É a bateria. Meu, olha quanta bateria ainda tem. 12 minutos, quase 13 minutos. Muito top. Então, rapaziada, é... Você caiu de paraquedas, aí se inscreve, compartilha, apareceu uma mensagem ali, tá? Mas... Extensão de voo de distância detectado, tal... Nem sei o que isso significa, mas vamos embora. Então, rapaziada, é... Eu estou aí já a subir... Eu vou subir daqui a pouco para 100 metros, tá? E já estou a 700 metros de distância e indo embora, tá? Vocês podem ir acompanhando junto ao celular, tá? Que é uma rota que a DJI te disponibiliza, tá? E... E agora vamos chegar a 800 metros de distância, tá? Aí eu vou preferir subir o drone mais um pouco. Daqui a pouquinho, tá? Porque, ó... Já estou na geral do Campeche. Na geral que eu falo, né? Aqui da... Ali, ó... Se tu vir à esquerda... A esquerda ali vai ser... Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês ali, ó... O mercado... Hiperselect. Vocês estão vendo na setinha vermelha ali? Ali é o Hiperselect, tá? E vocês podem perceber que na frente, ali, ó... De frente ao loteamento aqui, ó... Essa rua aqui, ó... Reta aqui, subindo, ó... Vou ajeitar aqui o drone para ficar reto nessa estrada, conforme vocês estão vendo aí. Tá? E... Vocês podem ver que aqui é o loteamento do novo Campeche, tá? E vamos que vamos. Vou adiantar aqui no mapinha do celular, mais ou menos, por onde é que eu já estou, né? Vai ficar mais ou menos aí a rota parecida, para vocês entenderem um pouco. Tá? Já está perto da rua ali, ó... Vou voltar um pouquinho a coisa aqui... Ele vai estar mais ou menos aqui, ó... Ó, um pouquinho a coisa para trás aqui... Agora já está chegando na rua, já. Ó, passou por cima da rua. Chegando na outra rua, já. Entendeu? E vamos que vamos, rapaziada. Um quilômetro... Seiscent... Um quilômetro e oitenta, já. Altura 105.7 metros, tá? E vamos para cima. E vamos que vamos. Tá bom? É... Por que é que eu estou narrando, rapaziada? Porque apareceu muita gente na rua ali. Aí eu peguei e acabei tendo que editar agora o áudio dentro de casa, tá? Um quilômetro e oitenta. Vou baixar a câmera para vocês verem agora. Tá? Essa aí é a penúltima rua. Tá? Antes de nós chegar no fim do loteamento. Se eu não me engano. Deixa eu ver certinho aqui, rapaziada. Tá? Essa aí agora é a última rua. Tá? Ó, vocês podem conferir comigo aí no mapa do celular também. Tá? É a penúltima. Essa daí agora é a penúltima, rapaziada. Tá? Ó, ele parou naquela penúltima rua ali, ó. É isso mesmo. É onde ele ficou parado um pouquinho ali. Beleza, né? Aí agora eu vou levantar o gimbal aqui para vocês verem. Olha lá na frente, escuridão. É onde começa. Daquela última rua ali para frente. É onde começa a areia da praia. Lá na frente. Só escuridão, ó. Só escuridão, rapaziada. Só escuridão. Só escuridão. E muita escuridão, tá? Eu tô tentando aqui me achar aqui nesse meio desse negócio aqui. Deu uma pavor aqui, viu, rapaziada. Comecei a rodar o drone como você virou no mapa. Tentando achar alguma iluminação. De repente... PAM! Achou. Aí eu falei... Ufa, agora volta. Vira, vira. E vai virando. Até achar a luz ali, rapaziada. Parece que apagaram a luz, né? Ali. Olha lá. Virou. Virou. Achou. Um quilômetro, trezentos e cinquenta e três metros, tá? É porque eu me perdi, rapaziada. Na parte da iluminação aqui. Aí começou a dar interferência. Começou a dar uma bagaceira de coisa. Aí eu fiquei com cautela, né, rapaziada. Ó. Já apareceu um monte de mensagem louca na tela. E um monte de coisa arada. Eu falei, quer saber? Eu vou é vazar embora. Dei um retorno de Roma. Travou na tela aí. Como vocês estão vendo? Deu um negócio de altitude de volta. Né? Só que o bichinho aqui, o drone é bom. Tinha muita bateria ainda, rapaziada. Muita bateria. Tá? Então, eu sei que... Que eu comecei a ver na tela. Se eu não me engano, ó. Ficou preto de novo, ó. Tá? Eu sei que... Ficou preto na tela pra mim. Eu dei um... Retorno to home. Ele não achou sinal com o drone. Dei de novo o Retorno to home. Aí, ele pegou e começou a voltar pra casa, rapaziada. Aircraft Disconnect. Tá? Ou seja, mas no mapa, vocês veem que ela tá voltando, ó. Ó. Ela já aparece, já, ó. Já retornando pra casa. Tá? Ó. Que o início do loteamento até que vai bater agora aí, ó. Ó. Vai embora. Aí, rapaziada, ó. Certo? E vamos retornando pra nossa casa. Beleza aí, negada? Rapaziada, um vídeo aí rápido pra vocês aí. Pra mostrar pra vocês aí a minha experiência. Tá? É... Você que pode... Você que pode... Se quiser curtir, compartilhar esse vídeo. Pra mim, vai ser de grande valia, tá? Eu tô um quilômetro de casa ainda. Tá? Daquele ponto lá, onde é que eu vim, ó. Tá? Não é aquele ponto azul lá. Nem sei que aquele ponto azul tá fazendo lá. Mas tudo bem. E vamos pra frente, rapaziada. Daqui a pouco nós já tá chegando em casa lá, ó. Aquela geral lá, passando um monte de carro lá. É onde é que é a... Geral do Rio Tavares, ó. Tá? Então, ficou um voo aí top. Tô a 700 metros de casa. 130 metros de altura. Aí aparece aquelas mensagens vermelhas dizendo que excede a altura, né? Mas... É isso aí, rapaziada. Beleza, dona Cruza. Já chegamos aí. Né? Nessa distância. E eu sei que... Foi um voozinho... Top, rapaziada. Top, top, top mesmo. Tá? Porque a gente acaba ficando numa situação assim... Que dá medo, né? Porque a gente não sabe a reação da aeronave quanto... É... Né? Satélite. Pode dar todo tipo de problema que a gente não imagina, rapaziada. Tá? Eu já estou na minha rua. Agora eu vou adiantar um pouco aqui. Tá? Já estou bem na minha rua aqui agora. O... Opa, deixa eu voltar a aeronave aqui. Aqui. Tá? E eu vou começar a fazer o pose. Eu tinha marcado o retorno de home lá na minha casa. Só que eu fui no pai ali pra mostrar pra turma, né? Como tinha muito falatório ao redor... Eu acabei tirando fora. Né? Então... Estou chegando na minha casa já. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Se inscreve. Compartilhe esse vídeo. Tá bom? Que é nós tudo junto e misturado. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.